Maldito olhos meus Se meus olhos travessam, talvez ainda sorrissem, não chorassem por ti. Se meus olhos travessam, talvez ainda sorrissem, não chorassem por ti. Maldito os beijos que eu dei, nos beijos que eu guardei, te oferecer com calor. Maldito os beijos que eu guardei, te oferecer com calor. Maldito os beijos que eu peço, te oferecer com calor. E não deixa de crer Maldito meu coração Só presta maldição E não deixa de crer